Fala, meus queridos! Tudo certo? E vamos de mais uma rodada de notícias da Polkadot. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para ficar sempre atualizado com as notícias do ecossistema. A Velocity Labs iniciou suas aplicações para um fundo de incentivo para desenvolvedores na área de DeFi. Serão 590 mil dots, o equivalente a mais de 4 milhões de dólares na gravação desse vídeo, alocados exclusivamente para o crescimento do ecossistema. A SubWallet passou por uma nova atualização corrigindo bugs de pools de nominação na Kusama e na Polkadot. Falando em carteiras, a nova Wallet irá suportar o ecossistema da Aveo com staking a caminho. E a MapMetrics, um projeto de mapeamento de tráfego em tempo real com sede em Amsterdã, decidiu migrar seus mais de 55 mil usuários da rede Solana diretamente para a Peak Network, uma L1 de D-Pin assegurada na Polkadot. Além disso, existem rumores de que um airdrop pode acontecer para os holders do Token Crest, que pertence à rede irmã da Peak que roda na Kusama. O dashboard público da Stella Swap está no ar, agora você pode ver as melhores métricas no Doom. A ASTAR está com vagas abertas em diversos departamentos, dentre eles desenvolvedores de protocolos, gestores de mídias e designer de motion graphics. A Noodle fechou parceria com a Watu para dar suporte à mobilidade urbana. E a Energy Web anunciou sua parceria com a Green Proofs for Bitcoin, em colaboração com o PayPal na Green Meaning Initiative, dando suporte à mineração de Bitcoin com energia limpa. Eles também divulgaram o seu evento Energy Web Dive 2024, que tem o intuito de propagar conhecimento sobre as suas soluções e aplicações entre os dias 6 e 9 de maio. E agora vamos de NFTs. A ASTAR lançou seu jogo Yoke Guardians, que utiliza os NFTs Yoke Origins. Além disso, a Skylab também iniciou seus mints no Yoke Ports. A Iuna postou um vídeo explicativo sobre as suas missões AAA. Você irá fazer staking dos seus NFTs lendários e míticos em uma série de quests on-chain para receber recompensas. Eles também publicaram sua campanha no Let's Forking Dance da Tense. E por falar em Tense, os Inscriptions Dota agora tem uma rede no seu ecossistema, com seu swap já em funcionamento. A Moonfit está com um giveaway de 40 mil X-Honey. Basta dar like, repostar e marcar seus amigos no post da campanha. Exiled Racers anunciaram que seus mints na base estão próximos. E a Pink iniciou mais uma rodada de airdrop. Agora, cada sessão do jogo precisará de um ticket que custará mil pinks. Para os holders do Pink Pass e Platypus, serão dropados cupons gratuitos semanalmente. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e até mais!